Olá, pessoal! Se você ainda está se perguntando se você deve buscar uma ajuda profissional ou um de nós, consultores regulamentados de imigração para o Canadá, esse vídeo é para você. Meu nome é Leomir Rosalves, eu sou consultor sênior aqui na Invesa Migration. Nossa missão é trazer informações valiosas para ajudá-los no seu plano Canadá e torná-los um imigrante de sucesso nesse país. No vídeo de hoje, eu vou discutir com vocês sobre a importância de buscar uma ajuda profissional para que o seu plano Canadá tenha maiores chances de sucesso. É importante considerarmos que o processo de imigração para o Canadá é um processo muitas vezes complexo e difícil de entender, baseado simplesmente nas informações disponíveis online e nas mídias sociais. É importante considerarmos que a busca da ajuda profissional irá trazer vantagens significativas e valiosas para que o seu projeto tenha mais chances de sucesso e você, no final do dia, possa estar economizando tempo e dinheiro. Algumas das vantagens de trabalharmos com profissionais como nós, consultores regulamentados, começa justamente pelo conhecimento especializado. Quando você contrata um profissional qualificado como nós, nós iremos trazer a você toda a nossa experiência em termos de processos de imigração federal, provinciais e até mesmo processos municipais. É importante considerar que nós já estamos trazendo para o seu projeto uma experiência profissional significativa que vai ajudá-los a ser mais assertivo e pontual. Uma outra vantagem é que nós trabalhamos com uma avaliação pessoal. Cada indivíduo que procura o processo de imigração para o Canadá tem as suas individualidades que nós precisamos considerar. O perfil do seu amigo ou o perfil de um primo é totalmente diferente do seu perfil em algum fator. E por isso, nós precisamos considerar quais são as individualidades do seu caso, para que nós possamos trabalhar exatamente nesses pontos, para que você tenha um plano personalizado e que se encaixe exatamente nas suas necessidades e no seu perfil. Uma outra grande vantagem de procurar profissionais qualificados como nós é minimizarmos os erros do processo. É importante considerar que, às vezes, pequenos erros podem trazer transtornos e consequências negativas para o seu perfil de imigração. É importante considerarmos que, às vezes, informações que você coloca no seu perfil, por exemplo, no Express Entry, podem ser informações que, lá na frente, causem uma negativa da sua aplicação justamente por uma informação que não estava correta, que a gente chama de misrepresentation. E essa misrepresentation pode trazer consequências negativas, como até mesmo ser banido de submeter uma nova aplicação dentro de determinado período de tempo. E sem falar na apresentação dos documentos. Na nossa experiência, nós vivenciamos também clientes que tentaram fazer o processo por conta própria e acabam vindo até nós quando um problema aparece. E a apresentação de documentos, a forma como você tem que apresentar esses documentos ao governo, é crucial para o sucesso da sua aplicação. Muitas vezes, o governo não vai lhe dar a chance de apresentar os novos documentos, mesmo que seja algo, de certa forma, injusta. Às vezes, o governo simplesmente pode emitir uma carta de negativa para o seu caso. Nós também podemos trazer agilidade aos processos, trabalhando em pontos que sejam cruciais no seu caso e que evitem atrasos. É importante também entendermos que, pela experiência e o conhecimento profissional que nós temos, nós já conseguimos trazer para vocês soluções que, às vezes, você buscando por conta própria, iria requerer ali algumas horas de leitura, entendimento e, algumas vezes, contatos com as autoridades de imigração para confirmar informações. Nós também podemos trazer agilidade, preparando vocês para uma entrevista. Essa entrevista pode acontecer durante o processamento da sua aplicação, na emissão de um permit, seja um study permit ou more permit, e também no seu processo de lending, quando você chega como residente permanente no Canadá. É importante considerarmos que, qualquer declaração que você dê a um oficial de fronteira, seja aí na fronteira terrestre ou no aeroporto, essa informação tem que ser correta e tem que ser fornecida de forma honesta e de forma organizada, para que isso não traga transtornos e problemas para a sua chegada ou emissão da sua permissão de estudo, trabalho ou a sua residência permanente. Com o consultor de imigração, posso dizer para vocês também que nós podemos ajudá-los a ter certeza que você está nas conformidades legais do seu processo. Quando você fornece alguma informação ou algum documento na sua aplicação, é importante considerarmos que aquilo que você está fornecendo deve ser uma informação relevante ao seu caso e que é uma informação que vai trazer o resultado que a gente precisa. Muitas vezes, algumas pessoas são orientadas por profissionais que não têm a regulamentação de um consultor de imigração do Canadá e acabam cometendo erros no processo de imigração e podem trazer aí transtornos legais, no caso da misrepresentation, em que você pode ser banido de apresentar uma nova aplicação dentro de determinado período de tempo. E sem falar que o processo de imigração muda com uma frequência muito grande. Nós vamos sempre apresentar para vocês as informações mais atualizadas e pertinentes ao seu caso, para que, a qualquer momento que seja necessário, nós possamos mudar a estratégia do seu projeto. Se você, por exemplo, vai acompanhar essas atualizações e buscar as informações necessárias por conta própria, muitas vezes você vai ter uma demanda de tempo muito maior e, com isso, acaba não podendo focar em pontos que dependem exclusivamente de você. Portanto, a ajuda profissional de nossos consultores de imigração é crucial para que o seu Plano Canadá saia do papel, seja assertivo e traga os resultados que você deseja. Se vocês querem buscar essa ajuda profissional, vai ser um prazer trabalharmos juntos e orientá-los em todo o seu projeto. Para isso, geralmente nós recomendamos fazermos uma consulta inicial para entendermos melhor sobre o seu perfil e trabalharmos juntos dentro das oportunidades disponíveis para que o seu Plano Canadá não seja simplesmente um plano no papel, e sim fazer o Canadá da sua nova casa. Nós aqui da E-Visa Immigration podemos dar o suporte para vocês tanto na parte educacional, planejamento da imigração, planejamento financeiro e transição de carreira para que você também seja um profissional de sucesso no país. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e acompanhe as nossas mídias sociais. Um abraço e até a próxima!